Boa tarde amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de insuficiência, só que antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho aqui onde estou passando o mouse. Clique aqui em inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre por dentro do conhecimento da área da contabilidade. Está muito fácil, é gratuito, com apenas um clique você tem acesso a várias questões do exame de insuficiência, material bacana para estar estudando e aprimorando o seu conhecimento. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem bacana sobre as posições de dormir dos estudantes de contábeis na fase do exame de insuficiência. Ele tem que fazer o TCC, ele tem que estudar para o exame de insuficiência, fora as provas da faculdade, então o cara nem consegue dormir. Você sabe que é assim, realmente é uma fase muito complicada na nossa vida. Agora estudante de arquitetura, direito, administração, sem desmerecer, ainda tem uma posição para dormir. Um dorme de lado, um dorme de barriga para cima, agora estudante de contábeis nessa fase do exame de insuficiência não é mole, não tem molezinha não. Então é isso aí, tem que estudar mesmo. E vamos continuar aí, curte na página do Facebook, www.facebook.com.br contabilidade tv, muita coisa bacana já está disponível na nossa página. Vale a pena conferir, é tudo grátis, então é só alegria. Bom, hoje a gente vai ver a questão número 5, caiu no segundo exame de insuficiência em 2015, bacharel. O assunto é ativo imobilizado. Vamos estar estudando sobre esse assunto do ativo imobilizado, que sempre é cobrado no exame de insuficiência, não tem como fugir. Vamos lá. Questão 5. Uma sociedade industrial, ao analisar um determinado ativo imobilizado, identificou as seguintes evidências em 31 de 12 de 2014. Tem aqui as informações, valor líquido de venda, no valor de 2 milhões e 40 mil, valor em uso, no valor de 2 milhões, saldos contábeis, valor contábil bruto, custo de aquisição, no valor de 3 milhões e 200 mil, depreciações acumuladas, no valor de 800 mil, perda estimada em valor não recuperável, no valor de 240 mil reais. E, em negrito, de acordo com o NBCTG 27, R2, que esse R2 significa que ele foi realizado duas vezes, o ativo imobilizado, a perda por redução ao valor recuperável e cumprimentar, a ser reconhecida no resultado ao final do período de 2014, é D. Na letra A fala que é de 120 mil, essa perda por redução ao valor recuperável, na letra B fala que é 240 mil reais, na letra C fala que é 1 milhão e 40 mil reais, e na letra D fala que é 1 milhão e 200 mil reais. Então, a gente já sabe que essa perda por redução ao valor recuperável e cumprimentar, ela aconteceu e foi reconhecida no resultado, quer dizer, vai ser reconhecido no resultado e ele quer saber apenas qual é o valor dessa perda, baseado nessas informações que a gente traz aqui, como valor líquido de venda, valor em uso, valor contábil bruto, depreciações acumuladas e perda estimada em valor não recuperável. Tudo isso seguindo as normas e o conhecimento do ativo imobilizado. Eu vou pedir para vocês, primeiro, pausar o vídeo e tentar responder, baseado no seu conhecimento, na norma NBCPG 27, que fala sobre o ativo imobilizado. Se você não conseguir resolver, não conseguir sair do lugar, eu vou voltar e vou dar uma dica para vocês e para tentar novamente fazer. Mas primeiro peço que tentem aí, se não conseguir, aguarde que eu vou retornar aí e dar uma dica para vocês. Belezinha? Mãos à obra! E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? Deu certo aí? Vamos ensinar um pouquinho juntos sobre a NBCPG 27, que fala sobre o ativo imobilizado. Vamos ver o que diz ela, mais especificamente no item que fala sobre redução ao valor recuperável de ativos. Lá na parte 63 da norma, fala o quê? Para determinar se um item do ativo imobilizado está com parte de seu valor recuperável, a entidade aplica a NBCPG 01, redução ao valor recuperável de ativos. Essa norma determina como a entidade deve revisar o valor contábil de seus ativos, como determinar seu valor recuperável e quando reconhecer ou reverter perda por redução ao valor recuperável. Vale dizer que não é irrecuperável, é recuperável, eu vou botar com um errinho aqui, belezinha? E de acordo com a NBCPG 01, redução ao valor recuperável de ativos, o valor recuperável de um ativo ou de unidade geradora de caixa é o maior montante entre o seu valor justo líquido de despesa de venda e o seu valor em uso. Então, muito importante essa parte aqui, guardem essa informação que vai ser muito útil para resolver essa nossa questão aqui. Ele diz que o valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o maior, o maior, grave essa informação, o maior montante entre o seu valor justo líquido de despesa de venda e o seu valor em uso. Continuando aqui, mais aprofundando na norma, fala que o ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. Se e somente se o valor recuperável de um ativo for inferior ao seu valor contábil, o valor contábil do ativo deve ser reduzido ao seu valor recuperável. Essa redução representa uma perda por desvalorização do ativo. A perda por desvalorização do ativo deve ser reconhecida imediatamente na demonstração do resultado. A menos que o ativo tenha sido reavaliado. Qualquer desvalorização do ativo reavaliado deve ser tratada como diminuição do saldo da reavaliação. Então, de acordo com as normas, o ativo imobilizado tem que ser revisado o seu valor recuperável, que se este valor for menor que o valor contábil, deve ser reconhecido uma perda por desvalorização da diferença. O valor recuperável é o maior valor entre o valor de uso e o valor líquido de vendas, ou seja, o preço que poderia ser vendido menos as despesas para vendê-lo. Lembre-se disso. O valor recuperável é o maior valor entre o valor de uso e o valor líquido de vendas. Tranquilinho? Com essas dicas, eu vou novamente voltar aqui na tela onde está a questão e vou pedir para vocês pausar o vídeo e tentar achar qual é esse valor correspondente à perda por redução ao valor recuperável a ser reconhecido no resultado. Eu acredito que vai ajudar um pouquinho, né? Se não ajudar, eu volto novamente e a gente vai fazer de uma maneira mais prática, porque até agora a gente viu o enunciado e viu o que diz a norma aí na teoria, né? E depois a gente vai fazer de um jeito mais prático aí, que vai facilitar muito a sua vida e você vai ver que esse assunto, que parece bem complicado, na verdade não é. É tranquilo. E enquanto isso, enquanto vocês resolvem, eu vou jogar aqui um videogame, tranquilão, e também vou tomar um tereré aí, né? Bebida típica aí. Eu tomo aqui no Mato Grosso do Sul, né? Mas assim, dizem que também é típica do Paraguai, enfim, não é só daqui, né? Então muita gente toma aí no Brasil inteiro, aí Santa Catarina parece que toma também, né? Rio Grande do Sul tem um pessoal que toma, tereré, que é como se fosse chimarrão gelado, né? Mas por lá me parece que é mais chimarrão mesmo. Eu sei que eu gosto muito. E vou tomando aqui. Enquanto você tenta resolver a sua questão, daqui a pouco eu estou de volta. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Como que foi? Molezinha? Bom, vamos lá. Vamos resolver juntos dessa vez. Para facilitar a resolução do exercício 5 aí, da questão número 5 do segundo exame de suficiência de 2015, eu coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito uma resolução passo a passo, para a gente fazer ela aí juntos. Vamos lá. O primeiro passo para encontrar aqui nesse exercício é saber o valor recuperável. Lembra para vocês que eu disse que tinha que ser o maior valor, né? Lembra? Aquela informação da norma que a gente leu ali atrás? O maior montante, né? No caso, para a gente encontrar o valor recuperável, a gente tem que estar extraindo o exercício, o valor líquido de venda e o valor em uso, né? São essas duas primeiras informações. Nada mais que eu fiz, eu copiei, né? E colei aqui do lado direito. Qual que é o maior valor desses dois? É o valor de 2 milhões e 40, né? Seguindo a norma, né? Então, de acordo com a norma, utilizaremos o maior entre os dois. Ou seja, o valor líquido de vendas, porque ele tem um valor maior no montante. Então, a gente vai usar essa informação aqui do valor líquido de vendas, segundo a própria norma orienta a gente, né? O segundo passo é encontrar o valor contábil. Como que a gente faz para encontrar o valor contábil? O valor contábil, a gente tem que pegar o valor contábil líquido, no caso, né? A gente tem que estar pegando aqui o valor contábil bruto, né? No valor de 3 milhões e 200, menos a depreciação acumulada, no valor de 800 mil reais. E menos a perda, já, né? Que já é contabilizado ali por desvalorização, no valor de 240 mil reais. Diminuindo aqui, né? 3 milhões e 200, menos 800 mil da depreciação acumulada, menos a perda por desvalorização. Chegamos num valor contábil líquido de 2 milhões e 160 mil reais, né? Essa informação é muito importante para a gente estar encontrando aí, né? Essa perda por redução ao valor recuperável. E o terceiro e último passo é confrontar o valor recuperável, né? Que a gente encontrou aqui em cima, com o contábil. Se o contábil estiver maior, então deve ser reconhecida uma perda por desvalorização. Logo, a gente sabe que o valor contábil líquido nosso é muito maior, né? Porque ele deu 2 milhões e 160 mil reais, né? Então, a gente vai pegar o valor contábil líquido, que a gente encontrou aqui, né? No segundo passo, no valor de 2 milhões e 160 mil reais. E diminuir o valor recuperável, né? De 2 milhões e 40 mil reais. Que vai dar um número aqui de 120 mil reais, que é a sua perda por desvalorização. Justamente esse valor de 120 mil reais é a sua perda por desvalorização aí no período, né? Que é o valor contábil líquido, menos o valor recuperável. Sendo assim, o gabareto aí é a letra A. Tranquilo, então, a questão, né? Então, é a questão muito tranquila. Bastava apenas pegar o valor contábil líquido, né? Que deu 2 milhões e 160 mil reais e diminuindo o valor recuperável. No valor de 2 milhões e 40 mil reais, você vai encontrar esse valor de 120 mil reais, que é a sua perda por desvalorização. Tranquilo aí, então. Se ficou alguma dúvida, eu peço que envie um e-mail para contabilidadetv.com. Vou ter o maior prazer aí em respondê-las. Mas a questão foi tranquila. Bastava apenas estar conhecendo a NBCTG27, que fala sobre o ativo imobilizado. Valeu, galera! Qualquer dúvida, mande aí nos comentários, dê um joinha, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos divulgar aí o canal Contabilidade TV, que pode te ajudar a melhorar o seu conhecimento. Muito obrigado aos 30 mil inscritos que já chegaram na página, né? Hoje, 30 mil inscritos. E é um prazer enorme poder falar com vocês e poder passar um pouquinho do meu conhecimento. E o maior prazer mesmo é receber seus comentários, os e-mails, com críticas e sugestões, né? Muitas vezes me corrigindo, muitas vezes agradecendo, enfim. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas e eu agradeço muito. Deus abençoe a sua vida. E agora eu falo um pouquinho sobre as apostilas de contabilidade. Bom, pessoal. Agora eu vou vender aqui o meu peixe também, né? Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre as apostilas do exame de suficiência. Estude todas as matérias do edital e consiga seu registro no CRC. Solicite já seu pacote mandando um e-mail para a contabilidadeTV, arroba hotmail.com. Um e-mail para a contabilidadeTV, arroba hotmail.com, né? Decore esse e-mail, pois é muito importante pra você e pra sua carreira. Como que funcionam as apostilas? Assim, ela é separada por assuntos, né? Por exemplo, tem um pacote 1 que custa apenas R$25, é a contabilidade geral. Bom, na contabilidade geral você vai ver assuntos desde o básico lá, né? Débito e crédito, e vai passando por balancete, DRE, balanço patrimonial, DVA, DRA, DFC, e vai até as normas avançadas, né? Esse aqui é o pacote de contabilidade geral, que tem as teorias e tem também questões aí comentadas passo a passo pra você poder estar praticando e estar melhorando aí no seu conhecimento teórico e no seu conhecimento prático aí de contabilidade. Tem o pacote 2, que é a auditoria, segue no mesmo estilo, tem as normas de auditoria, né? Aí você vai estudando, tem exercício pra você poder praticar, exercício do exame de suficiência, exercício de concurso público, enfim, você consegue praticar muito mais, né? Olhando a apostila de auditoria e acompanhando os vídeos do nosso canal Contabilidade TV juntos. É um complemento, na verdade, né? Uma coisa ajuda a outra, quanto mais material, melhor pra você. Aí tem o pacote 3, que é R$25 também, é contabilidade e custos. O pacote 4 também sai a R$25, apostilas de ética, controladoria é o pacote 5, análise das demonstrações contábeis é o pacote 6, o pacote 7 é o direito tributário, o pacote 8 é o departamento pessoal, o pacote 9 fala aí sobre questões comentadas. Vou dar ênfase aqui nesse pacote 8, departamento pessoal. Ele fala aí sobre as rotinas do departamento pessoal. Ele traz a CLT, né? Consolidação das leis trabalhistas, traz assim como que faz pra você fazer registro em carteira. Então é um pouco meio prático também, essa apostila de departamento pessoal, vale a pena você estar conferindo, né? E assim, o pacote 10 nada mais é do que todas as 9 apostilas juntas, né? Vamos supor que você queira comprar apenas o pacote 1, que é a contabilidade geral, e o pacote 2, a auditoria. Então você iria mandar um e-mail para contabilidadetv.com e falar pra mim assim, Léo, eu quero a apostila de contabilidade geral e auditoria, né? O valor é 50 reais, né? Porque o pacote é um pacote 2, cada uma custa 25 reais, então somando os dois, né? Você iria pagar 50 reais apenas por essas duas apostilas. E assim por diante, né? Você escolhe o pacote que você desejar. E assim, mas eu recomendo mesmo você estar comprando todas, né? Porque no exame de suficiência é cobrado todas essas matérias aqui. Então vale a pena você estar conferindo todas mesmo, estar estudando pra poder estar aumentando as suas chances. E assim, se você fosse comprar todas as apostilas, como são 9, você iria pagar 225 reais. Mas eu estou fazendo uma super promoção aí que vai sair por apenas 169 reais e 99 centavos todas as apostilas, né? Então ao invés de pagar 225, você paga apenas 169 reais e 99 centavos. E ainda leva por cima grátis todas as NBCTG e provas de exame de suficiência pra você poder estar praticando aí em sua casa. E a gente tem um diferencial que a concorrência não tem, que são esses suportes de vídeos gratuitos no YouTube. Então assim, eu recomendo você estar comprando as apostilas, estar estudando elas em casa, assim, né? E continuar vendo os vídeos no YouTube que eu faço aqui, né? Que na verdade, quando eu falo a gente, eu faço tudo sozinho esses vídeos, né? Até por isso eu comecei a vender essas apostilas, pra ver se consegue, assim, eu consigo te passar um material melhor pra você estar estudando. E você também, de certa forma, me ajuda, né? A estar mantendo o canal, porque eu faço ele tudo sozinho, né? E assim, o que que é o esquema? Como que vai ser o jeito aqui, então? Você vai pegar, continuar assistindo os vídeos que vai ser sempre grátis no YouTube, né? Mas assim, tem alguma dúvida, assim, você vai lá e consulta a teoria nas apostilas, você não tem dúvida, você quer praticar mais, né? Então você pega as apostilas e pratica ela, até porque ela tem questões de concurso público, questões de exame de suficiência pra você poder praticar. Então é isso, né? Uma coisa complementa a outra. A apostila complementa os vídeos e daí por diante, né? E você vê, pelos depoimentos, que muita gente já gostou, né? Por exemplo, aqui a Fernanda Reveillac, ela fala O Contabilidade TV não é somente 5 estrelas, é 10 estrelas. É nota 10 mil. Estudei muito pelo site e cada dia aprendo mais. Vale a pena, recomendei para todo mundo na minha faculdade, né? Facul, comprei as apostilas e gostei muito. Super recomendo, gente. Então você vê que o pessoal tá recomendando aí, muita gente comprou e já passou no exame de suficiência, né? E assim, todos esses depoimentos estão na nossa página no Facebook, na minha página no Facebook. Quando eu digo nossa é porque, né, é sua também. Você que assiste também pode participar lá, né? E tá lá, né, os depoimentos, o pessoal tá gostando. Aqui mesmo no YouTube você vê os comentários, o pessoal tá gostando. E vale a pena conferir, né, as aulas, a Yara diz também. E vale a pena conferir as apostilas. Então é isso, né? Caso tenha interesse, mande um e-mail para contabilidadetv.com e solicite já a sua. Não perca mais essa oportunidade de poder estar estudando. Até porque a gente tem que estar incentivando e sempre praticando os estudos, né? Porque o conhecimento é uma coisa que nem um ladrão pode roubar da gente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o outro serviço, que é o Aula Tira Dúvidas via Skype. A Aula Tira Dúvidas via Skype é o seguinte. Caso você tenha algum trabalho na faculdade, não tá conseguindo fazer. Ou então você tem alguma questão, assim, que você tá com dúvida e não consegue fazer. Ou até alguma aula mesmo, que você viu os vídeos, não esclareceu, não achou que ficou claro por meio de apostilha e livros. Alguém não conseguiu te explicar e você quer essa explicação? Então você agenda uma aula Tira Dúvidas via Skype. A Aula Tira Dúvidas via Skype tem que ser solicitada também pelo e-mail contabilidadetv.com Você manda um e-mail pra mim e fala que você quer agendar uma aula Tira Dúvidas. A gente marca uma data, vê o tema certinho, né? O exercício que você quer que seja esclarecido, ou aquela orientação do trabalho, uma consultoria, enfim, né? Aí a gente agenda, você faz o depósito, depois a gente marca um dia pra gente poder tá fazendo. Como que funciona essa aula? Na aula Tira Dúvidas via Skype, eu converso com você em tempo real, né? Pra quem conhece o Skype sabe como é que é, né? Você conversa em tempo real com a pessoa. É como se eu estivesse aí do seu lado mesmo. Você pergunta pra mim, eu te respondo, eu vou te orientando. Consigo compartilhar a tela do meu computador. Aí você vê, por exemplo, assim, eu jogo uma planilha do Excel ali, né? E eu faço os cálculos e você vai tá vendo ali em tempo real, né? Como se fosse, assim, um quadro mesmo, né? Eu posso fazer do Excel um quadro, da minha tela do computador um quadro. E tudo que eu fizer nela você consegue enxergar, né? Então é como se fosse um quadro mesmo e eu conversando com você, e você conversando comigo, tira as dúvidas e a gente consegue fazer os cálculos juntos. É uma aula bacana, praticamente como se eu estivesse na sua casa. E é isso. A aula de tirar dúvidas via Skype é o novo serviço aí do Contabilidade TV pra poder tá melhorando o seu ensino aí. E como que você compra a apostila ou solicita essa aula, enfim, como que você faz? Você vai tá mandando um e-mail, torna, repetir, né? Esse e-mail é de vermelho aqui. ContabilidadeTV, arroba hotmail.com Escreve um e-mail lá, né? E-mail todo mundo tem. Escreve um e-mail e solicita o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções pra poder fazer o depósito no banco. E ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. É tudo feito de forma online, sem intermédio dos correios, pra poder tá agilizando aí pra você, né? E também não tem que pagar tarifa de entrega, né? Até porque é tudo digital as apostilas, então é feito tudo por e-mail mesmo, pra poder tá agilizando. Vale a pena. E se caso for uma aula, é o mesmo procedimento. Você manda um e-mail, contabilidadeTV, arroba hotmail.com Aí a gente conversa, agenda uma aula aí, né? Passa os dados do depósito, a gente marca um dia e estuda juntos. Então é muito fácil. Basta tá mandando um e-mail. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima aí. Sucesso na carreira de contador. Você que é técnico, também sucesso pra você. Você que quer virar auditor, né? Continue estudando os vídeos, continue estudando por livros. Não se atenha apenas aqui ao canal ContabilidadeTV. Busque o conhecimento aí que tá, né? Na internet aí, tá nos livros e tá em vários lugares, né? E assim, vamos juntos sempre melhorando o conhecimento aí na área. Valeu galera, aquele abraço. Clique aqui nesse botão vermelho. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Compartilhe os vídeos nas redes sociais. Espalhe o conhecimento. Pois é de conhecimento que o nosso Brasil tá precisando. Valeu galera, Deus abençoe. Fui, pois sem Deus não somos ninguém. E aí E aí E aí